Insatisfeitos com os resultados recentes do Ferroviário do Público, na presente época, que soma 5 derrotas nas 6 jornadas realizadas, a massa associativa do clube e a direção dos locomotivas da capital do país reuniram-se nesta quarta-feira, 29 de maio, para debater e buscar consenso e esclarecimento em relação à atual situação dos locomotivas. Na ocasião, a direção do clube, liderada por Arnaldo Manjate, reconheceu a fase negativa que o clube atravessa e abordou a necessidade de se criar condições para melhorar o cenário atual. O tema principal desta discussão, que não foi necessariamente discussão, foi procurar buscar consensos e alguns esclarecimentos em relação à atual situação do clube. e todos bateram no pé, naquilo que nós todos sabemos, que o clube Ferroviário neste momento não está em boa performance e que há necessidade de se criar condições para melhorar em termos de resultado. Outro fator que preocupava a massa associativa está relacionado ao treinador, pois os sócios e adeptos do clube locomotiva já haviam pedido a demissão de Sérgio Borges desde a terceira jornada, ato que só foi consumado depois de seis rondas do campeonato. A massa associativa estava muito preocupada com a situação dos treinadores, o fato de não estarem a produzir. Esperavam que ao nível da direção tivéssemos tomado decisões já há bastante tempo. Tanto que começaram a manifestar, penso eu, logo na terceira jornada. E nós entendemos que a equipe técnica também precisava de algum tempo para poder aperfeiçoar, poder entender sobre o sistema tático dos outros clubes. e por conta disso haveria de trazer a alternativa que pudesse gerar resultados positivos. Portanto, não é o que aconteceu. Danito Nhampoça foi o homem escolhido para, de forma interina, assumir o banco técnico da equipa e Manjata expressou confiança na capacidade de Nhampoça em liderar as locomotivas neste período de transição. Há um jogo no domingo, portanto, não podemos ir ao jogo sem treinador. E porque ele conhece a casa, conhece os membros do futebol moçambicano, apostamos nele para podermos assegurar o barco. Queremos acreditar que ele fará parte, portanto, das estratégias que o clube está a desenhar para sair desta situação. A Arnaldo Manjata assegurou que o novo treinador será anunciado em breve, abrindo também a possibilidade de Danito Nhampoça assumir em definitivo. Nós temos que respeitar primeiro a posição do próprio Danito, que é alguém que veio nos ajudar. Então precisamos de conversar com ele em termos do futuro do clube e assegurar que, de facto, ele estaria em condições de ombrear com o clube nas condições em que nós estamos e, quiçá, fazer parte desse projeto. Agora, o anúncio do novo treinador vai ser breve, obviamente. Teremos algum período de interrúgno e vamos aproveitar esta altura para podermos reorganizar, reorganizar, readaptar-nos, até pode ser o próprio Danito a ficar connosco. Por outro lado, a Assumpção Mate, sócio-membro da CLAC Vataxane Seca, expressou satisfação com o resultado do encontro, onde viu as principais preocupações da massa associativa atendidas, reforçando o espírito de unidade e cooperação entre os sócios e a direção do clube. Nós somos unos, é por isso que o nosso lema mesmo é Vataxane Seca. Estamos todos com a mesma direção e é por isso que fomos recebidos nesta reunião pela mesma direção, com vista a ultrapassar esta crise. Então, como um voto de confiança na própria direção, todas essas decisões que eles tinham que tomar pontualmente, foram-nos também reportados pontualmente, não há mais nada neste momento é apoiar. Apesar de críticas e da pressão, há um sentimento de esperança e confiança na capacidade de mudança, tal é o entendimento de Assumpção Mate. Se não acreditássemos eles, não estariam cá. Acreditamos sim, que é possível mudar. Se morrer esse desejo de podermos mudar, então, ferroviário, praticamente estaríamos a sentir em céu ou a morte. Somos uma equipa muito forte. O ferroviário de Maputo atravessa uma fase complicada, ocupando a última posição no Moçambola, 2024, com apenas um ponto, acumulando cinco derrotas na competição que culminou com um afastamento de treinador português Sérgio Boris.